Barqueiro Mas olha se o barco vira lá no alto, mira e eu não sei nadar E o mar bailando e nós sempre a cantar, se o barco vira já não te posso salvar E o mar bailando e nós sempre a correr, se o barco vira já não te posso valer Ai, 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 que me leva um vento, ai, 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 que me quer levar Para a beira do rio e eu não sei nadar Para a beira do rio e eu não sei nadar E o mar bailando e nós sempre a cantar, se o barco vira já não te posso salvar E o mar bailando e nós sempre a correr, se o barco vira já não te posso valer Ai, 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 que me leva um vento, ai, 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 que me quer levar Pra beira do rio eu não sei nadar